Olá meu povo, iniciando mais um conteúdo para vocês, os nossos novos seguidores, estou vendo que está havendo bastante seguidores aqui para o nosso canal, então para quem ainda não me conhece, eu sou o Sérgio Araújo e apresento aqui o canal do MS para o Nordeste aqui no YouTube. Bom pessoal, hoje é segunda, dia 9 de outubro de 2023, nós estamos aqui na nossa residência, vamos sair agora para eventualmente ver alguma placa de alugas, vende-se, então nós vamos estar mostrando para vocês, o pessoal está pedindo bastante isso aí, então nós vamos dar uma saídinha, vamos sair pessoal aqui próximo ao centro, próximo à praia, o que a gente achar de placa aí a gente mostra para vocês, aí os interessados entre contato. Lembrando pessoal que a gente não faz aquele trabalho de estar ligando para ver a questão se é anual, se é por temporada, então o pessoal interessado tem que ligar, tá? Então o serviço que a gente faz aí é simplesmente dar uma volta pela cidade, toda a placa que a gente encontrar aí de alugas, né, a gente mostra para vocês, e aí o pessoal interessado pode estar ligando aí, beleza? Então bora lá meu povo, lembrando que vamos dar uma volta aqui pelo centro, tudo bem próximo à praia, tá? No centro, o que a gente achar aí a gente mostra para vocês, vocês entram em contato, beleza? Então bora lá meu povo. Ah, estou com a minha canetinha aqui, vamos dar uma pausa aqui. Então bora lá meu povo, vocês já viram aí o estilo do cidadão, né, de chapeuzão aí para proteger do sol, vamos dar uma voltinha. Então vamos começar aqui pela nossa rua, a rua Júlio Belo, né, em direção ao prédio. Tendo em vista que logo aqui na esquina já tem uma placa de vendas, então vamos mostrar para vocês, aí o pessoal interessado pode estar entrando em contato. Então não vamos dando pausa, não vamos mostrar a gente caminhando aí muito pelas ruas não, porque senão o vídeo fica muito longo e a gente não consegue mostrar as placas de vendas aí, né? Então olha aqui pessoal, então começando aqui, uma casa, esse local aqui é bem localizado, né, bem no centro, próximo à praia. Então está aqui uma placa, né, olha aí. Os interessados podem estar entrando em contato aí, uma casinha bacana, né, bem localizado, local aqui é muito bom, perto de tudo, né, próximo aí do centro. Então, olha aí, o pessoal interessado pode estar entrando em contato. E aí se puder falar aí que viu aí através do canal do MS para o Nordeste, quem sabe aí, né, o vendedor dá uma ajuda para o nosso canal aí, né? Então bora lá. Eu vou mostrar aqui. Ela fica bem, bem próxima à praia, pessoal. Olha aí. A praia já fica logo ali na frente. Acredito que daqui lá dá uns 70 metros no máximo, né? Olha aí. Então lá está a praia. Então ela fica bem próxima aí da praia. Bem, uma localização maravilhosa. Então bora lá. Ó pessoal, bem próximo daquela, aquela fica bem na esquina, essa aqui já em direção à praia. Já tem uma outra placa aqui. Então essa aqui, ó, vende-se direto com o proprietário. Então vou deixar o número aqui. Pessoal interessado aí. Olha aí. Eu acredito que seja essa do fundo aí, pessoal. Olha aí. Deixa eu ver. Ah não, pessoal. É essa daqui, ó. Tá? Olha aí. Casinha bacana. Olha aí. Bem legal mesmo, viu? E super localizado. Super bem localizado. Olha aí. Tá? Ali é a rua. Naquela esquina ali nós mostramos a primeira casa. E logo em seguida nós mostramos essa aqui. Onde está o telefone? Interessados podem estar entrando em contato. Olha aí. Aqui é mais próximo da praia ainda. Acredito que vai dar uns 30, 40 metros no máximo aí da praia. Olha aí. Bem localizado. Então vamos seguir próximo da praia aqui e ver se a gente acha mais alguma coisa. Aí depois, pessoal, a gente finaliza. Finaliza lá na praia, né? Daqui eu tô vendo que o marzão tá bonito, né? A água tá limpinha. Agora abriu um solzão. Até agora há pouco tava bem nublado o tempo. Agora abriu um solzão maravilhoso. E aí depois a gente encerra esse conteúdo ali na praia. Beleza? Quem sabe até fazemos aí umas imagens aéreas aí. Que a gente coloca o nosso cururu pra voar novamente aí. Então vamos pegar aqui a nossa esquerda. Aqui o grande amigo nosso é a escolinha de mergulho, né? Mergulho mágico. Então qualquer hora dessa aí. Eu falei com eles. A gente vai fazer um conteúdo aí. Apresentando o serviço dele aí da escolinha de mergulho. Aí pessoal, o que eu encontrei aqui? Um pontinho aqui. O pessoal que de repente quer montar alguma coisinha, um comérciozinho aí. Na rua da praia, bem de frente. Na orla da praia. Olha só. Não sei se de repente o pessoal quer montar algum negócio salgado. Alguma coisa do tipo, né? Um espetinho, algum comérciozinho. Bem pequenininho. Então olha aqui. Aluga-se. Vou mostrar aqui. Deixa eu falar o número pra vocês. Tá meio ruim pra ver o número. Então eu vou falar aqui pra vocês. É 819-8823-3793. Então pessoal, é só dar uma pausa aí. E escutar o que a gente tá falando aí. Pra tá copiando o número. Aí tem mais um número também. Que é 819-8942-3364. Pessoal, olha aí. Bem localizado, ó. O pessoal quer um comérciozinho pequenininho. Pessoal que tem intenção aí de São José e região. Tem intenção aí de montar um comérciozinho. Já pode tá entrando em contato aí. A localização é excelente. Bem de frente à praia. Olha aí. Que maravilha. Então nós estamos bem na rua da praia, pessoal. Vamos caminhar. Ver se a gente acha mais alguma coisa. Aí é bom que... Vamos ver se a gente acha alguma casa aqui por temporada também. Que de repente o pessoal não quer ficar em pousada. Que aí prefere uma casinha, né? Aí pode tá vindo pra cá. Olha aí. Vamos seguindo aí. Lembrando que... Hoje nós estamos procurando... Casas aí. Tudo próximo à praia. Próximo ao centro aí. Tá? Pra facilitar aí o pessoal. Beleza? Vamos seguindo aí, meu povo. Olha aí. Tô na rua da praia. Olha aí, pessoal. Bem de frente à praia. Tem essa casa amarela aqui. Bem bacana, né? Então tá aqui. Vamos lá. Vamos ler essa placa pra vocês aqui. Olha só que bacana. Bem de frente à praia. Então tá aí. Os telefones. Pessoal interessado pode estar entrando em contato. Olha aí. Bem bacana, né? Vou girar aqui. Ali ao fundo está o prédio. Olha aí. Vamos girar, girar. Atravessou a rua. Você já está na praia. Beleza? Então vamos seguindo aí. Pessoal, na mesma casa que eu mostrei aquela placa. Aquela placa ali que fica na parte de dentro. E aqui bem no muro tem essa placa aqui. Agora eu não sei. Pessoal interessado tem que ligar. Aluga-se ou vende-se. Esta casa só pelo contato. Então tá aí o número. Beleza? Vamos seguindo aí, meu povo. E olha aí essa praia como que tá bonita. Eita. Olha só, pessoal. Como que está lindo esse marzão, olha. Depois a gente finaliza esse conteúdo nosso ali na beira da praia. Olha, pessoal. Me deparei aí com uma placa bem de frente à praia. Então, pessoal interessado pode estar entrando em contato aí. Pousada, coroa grande. Olha aí. Ar-condicionado, piscina, televisão, frigobar. É, garante já a sua reserva. E tá aqui o telefone. Beleza? Então, pessoal pode estar entrando em contato com a pousada aí também. Olha aí. Bem do ladinho do nosso amigo Nildo. Tô vendo que ele tá aberto hoje nessa segundona, né? Geralmente na segunda ele não abre. E hoje ele tá aí. Firme e forte. É, nosso amigo Nildo. O nosso grande parceiro, o Caribe Brasileiro e o Azulão ali. Todos os parceiros nossos aí. É, é isso aí. Mas vamos lá, pessoal. Vamos ao foco aí do nosso conteúdo de hoje. Aí o pessoal que gosta de pousada, também vou deixar o número aí da pousada. A pousada e restaurante do Bobó. Tá? O pessoal elogia bastante. Então tá aqui. Vou deixar o número também. O pessoal interessado pode estar entrando. De repente o pessoal não quer casa, quer pousada. Então tá aí. Olha aí. O telefone tá meio esquisito de ver. Mas eu vou falar pra vocês. De repente vocês não conseguem ver aí. É fone 81, né? Que é o DDD 98336 2101. Então tá aí. Pousada e restaurante do Bobó. Pessoal, fugindo um pouquinho aqui do nosso conteúdo de hoje. Encontrei a Roseli. E ela vai dar uma palavrinha pra vocês aí. Beleza, Roseli? Fala um pouquinho do seu projeto, minha querida. Olá, pessoal. Boa tarde. Aqui quem tá falando é a Roseli Vitói. Sou da Coordenadoria da Mulher do Município de São José da Coroa Grande. É com muito prazer que estamos recebendo no nosso município o Instituto Negra Linda. Que ela vai falar um pouquinho do Instituto dela e convidar vocês que queiram participar do curso aqui no nosso município. Olha aí. Oi, meu povo lindo. Eu sou o Chefinho Grande Linda. Tudo bem? Prazer estar aqui nessa rede. Obrigada pela oportunidade. Estou passando aqui com a nossa equipe. Como a Roseli falou. E aí a gente vai fazer um trabalho de capacitar mulheres marisqueiras. E deixar elas prontinhas para o mercado. Então fazer o beneficiamento do pescado. Criar produtos. E desenvolver outras habilidades além da pesca. Dentro do que elas fazem. Então a ideia é trabalhar a cadeia produtiva do local. Então o turismo de base comunitária. O roteiro. Uma vivência com os pescadores locais. Depois a gastronomia. Exclusivamente do mangue. Nossa especialidade. Artesanato local. E cultura também. Trazer uma cultura para fazer receptivo dos visitantes. Dos turistas. E é isso. E você tem um telefone que o pessoal é interessado em ter em contato? Pois é. A gente tem o Instagram. Tem o site do Instituto Negra Linda. Instagram. Instituto Negra Linda. Chefe Negra Linda. Que é a minha página também no Instagram. E o contato da gente também. Tem também lá na rede. Lembrando que o local do curso. É no COP. Na antiga escola Giz. A inscrição ela é 100% gratuita. Viu gente. Não paga nada. A partir de quando? A partir de amanhã. Isso de hoje à tarde. As inscrições. Já deixa o seu telefone. De repente o pessoal. 9. DDD 81 9 9305 0218. Quem tiver interesse. Se estiver assistindo aí. Quiser entrar em contato comigo. Será um prazer recebê-los. Coisa boa. Uma bela oportunidade. Para inserir aí no trabalho. E também levar os seus turistas. Para fazer o turismo de base comunitária. Pronto. Os protagonistas. Maravilha. Então está aí pessoal. Aqui o canal do MS para o Nordeste. Agradece a atenção de todos. Opa. Isso aí. Maravilha. Então é isso pessoal. Fugindo um pouquinho aqui do nosso conteúdo. Mas é por uma boa causa. Então vamos lá. Vamos seguindo aí. Pessoal. Já que nós falamos da pousada e restaurante do Bobó. Então vamos passar o telefone também da pousada. Ou veleiro. Também fica do ladinho da pousada do Bobó. Vou deixar o número aqui. O pessoal é interessado. Pode estar entrando em contato. Olha aí. Deixa eu dar um zoom aqui. Para uma melhor altura aí. Então está aí. Pessoal. As duas pessoal. Fica bem. Tem estrutura de praia. Já fica bem na beirinha da praia. Local privilegiado. Beleza. Então vamos seguindo aí meu povo. É aqui o canal do MS para o Nordeste. Fazendo um serviço de utilidade aí para os nossos seguidores. O pessoal que quer vir aqui conhecer São José da Coroa Grande. Então nós estamos mostrando aí algumas pousadas. Procurando casas aí para alugar. Finais de semana. Temporadas e de repente até anual né. Anual está um pouquinho difícil pessoal. Tendo em vista que teve um concurso aí. Público né. E muita gente de fora veio né. E alugou algumas casas aí. Mas de repente acho pessoal. É o que a gente fala. A gente sai aí. O que a gente achar de placa. A gente coloca aí para vocês. É. Estarem entrando em contato. Então saindo um pouquinho da rua. Da beira da praia. Vamos pegar aqui à esquerda. Aqui é um local onde os pessoal dos motorhomes costumam aí. É. Estarem se instalando né. É. Aqui tem um pontinho de água. E olha aí. Que motorhome legal né. Olha aí. Esse é um dos. É um dos sonhos aí do canal do MS para o Nordeste. Também. Futuramente aí. Se Deus quiser. A gente está adquirindo aí. Um motorhome. Para poder estar fazendo conteúdo aí. Não só aqui no Nordeste. Mas no Brasil. No Brasil e no mundo né. Quem sabe né. Tudo. Tudo. A gente deixa aí na mão de Deus. Olha aí. Então olha que legal. Pessoal do motorhome. Olha aí. Aqui tem um pessoal. Tem mais. Tem uma combi home aqui também. Olha aí. Que maravilha. Então vamos seguindo aí meu povo. Então pessoal. Saindo um pouquinho. Da proximidade. Da praia. Quer dizer. Ainda estamos perto da praia né. Mas saindo um pouquinho. Um pouquinho mais. Da rua Júlio Belo. Pegamos a rua Valdemar. Rua Valdemar. Deixa eu lembrar aqui. Antônio Valdemar Ascioli Belo. É a antiga rua que nós morávamos né. Então pessoal. Bem próximo aqui. A avenida principal do centro. Tem uma. Tem uma placa de alugue-se. Por temporada. Então olha aí. Mostrar a placa. Primeiro vamos mostrar. Aqui o sobradinho né. Olha aí. Tem um sobradinho. Tem um em cima e embaixo. Agora eu não sei se aluga só a parte de cima. A parte de baixo né. Pessoal interessado tem que estar ligando. Então tá aqui pessoal. A placa tá aí. Olha aí. Então pessoal. E então aluga por temporada. Então o pessoal pode estar. Interessado. Pode estar entrando em contato. Mostrar um pouquinho mais. Mais de longe. O pessoal tem uma. Uma melhor visão daí. Aí de onde tá. Alugando por temporada. Bem próximo à praia. Bem próximo ao centro. Bom. Se bem que tudo aqui é próximo ao centro. E próximo à praia né. Então pessoal. Continuando o nosso conteúdo. Ainda na rua Antônio Valdemar. Senhor de Belo né. Um local maravilhoso aqui pessoal. Bem localizado. Também tem esse sobradinho bonito aqui pessoal. Que está à venda né. Vou deixar o telefone aqui aí. Do corretor. Corretor aí. É o Breno Gusmão. Não conheço a pessoa. Mas olha aí. Tá aí o número. Então pessoal. Olha aí Breno Gusmão. Se estiver vendo o nosso conteúdo. E se algum dos nossos aí. Negociar. Lembra do canal. Pelo amor de Deus. É. Olha aí pessoal. Então. Um sobradinho bem bacana. Está à venda aí. Bem localizado. Tem aqui de frente. Aqui o nosso amigo Carlos. E a nossa amiga Sirleide né. Aqui do. Da barraca da Iva. Lugar maravilhoso. Olha aí. Então vamos seguindo. Vamos procurar. Vamos ver se a gente acha mais casa aí para alugar. Oi Sirleide. Nossa. Nossa grande amiga ali. Que eu sempre estou falando aqui. Nosso conteúdo. Mandando abraço né. São pessoas maravilhosas. Nós tivemos a honra. De estar conhecendo. Né Sirleide. Um abraço minha querida. Dá um abraço para o Carlos. Valeu. Então vamos seguindo aí meu povo. O pessoal ia pegar a minha esquerda aqui. Mas eu vi aqui a placa de venda-se né. É um terreno. Tratar direto com o proprietário. Esse terreno aqui pessoal. A gente morava bem próximo aqui. Esse terreno aqui a gente usava aí para encurtar o caminho até a praia. Então é um terreno maravilhoso. Terreno top mesmo pessoal. Então vou deixar o nome aí. Pessoal que se interessa em comprar terreno. Então está aí. Bem de frente à praia pessoal. Olha aí. Então está aí. Tratar direto com o proprietário. Está aí o número. Bem devagarzinho para vocês conseguirem ver. Então o pessoal é interessado em um terreno. Olha aí que terrenão top pessoal. A praia fica bem ao fundo ali. Marzão maravilhoso né. Então tem um certo espaço até a praia. Então é um local bacana aí. Bem bacana. Antes da orla aí das barracas de praia. Olha aí que maravilha. Pessoal agora eu vou mostrar um local. Que a gente sempre. Toda vez que a gente faz um modelo de casa. A gente mostra aqui. Por quê? Porque são vários apartamentos. E tanto aluga aí. Por temporada. Final de semana. Como anual né. Sempre tem um apartamento anual. E é bem localizado né. Então vou colocar aqui. Mostrar. Olha lá. Temporada ou anual. Olha aí. Com ou sem mobília. Então é importantíssimo. Vou mostrar aqui o telefone. Um local bem bacana. Olha aí. Temporada. O final de semana. O anual né. Com ou sem mobília. Então tem o telefone. O DDD 81. Tá. Olha só. Aí está o telefone. Vou mostrar para vocês aqui. Como que é. Então são vários. Vou nem denunciar esse negócio. Oh. Tá. Uma paradinha aí. Para conversar com o nosso amigo Jorge. Então tá aí pessoal. Olha aí. Então. Tem a parte de cima. Olha só. Olha aí. E a parte de baixo. Pessoal. Então pessoal interessado. Por estar ligando esse telefone aí. Então como vocês viram na placa aí. É. Tanto por temporada. Com anual. Com ou sem mobília. Então. Aí. É o gosto aí do. Do cliente. Beleza. Uma dica importante. Essa aí. Pessoal. Eu vou pegar essa rua aqui. Paralela. A costa dos corais. A pousada. A costa dos corais. A costa dos corais. Então tá aqui. Mais um telefone. Vou dar o telefone aqui. Vou falar para vocês. Que tá ali. Eu acredito que o DDD seja aí. É. É. Oito um né. Costa dos corais. Três. Meia oito oito. Dezoito vinte e três. Deve ser um telefone fixo. Né. Então pessoal. Interessado aí nas costas dos corais. Uma pousada bem bacana. Bem localizada. Girando aqui. Ali já está a praia. Tá. Então bem localizado pessoal. De repente. Liga aí. Se acerta aí com a pousada na costa dos corais. Para poder. Tá passando os dias legais aí. Nessa praia maravilhosa. Aqui na cidade de São José da Coroa Grande. Aqui no estado de Pernambuco. Então vamos pegar para cá pessoal. Vamos ver se tem alguma coisa aí para alugar. Nessa direção. Já estou vendo ali que. Tem uma placa de alugas. Né. Olha aí. Essa casa rosa. Rosa né. Casa pink. Eita. Olha aí que bacana. Então. Aluga-se. Temporada. Finais de semanas. E feriados. Olha aí. Uma casinha bacana. Bem localizada também pessoal. Olha só. Olha aí. Vamos deixar o número para vocês. Bocau bacana. Casinha. Aparentemente reformada. Pintada há poucos dias né. Olha aí. Então tá aí. Telefone. Dessa casa aqui. Bem localizada. Do ladinho da pousada costa dos corais. Então vamos seguindo aí para o meu povo mostrar mais coisas. Até agora anual. Foi só aqueles apartamentos mesmo né. Ó. Achamos algumas casas para venda. Um terreno. Então eu creio que o conteúdo está saindo acontento aí. Pessoal pensa na lua. E o velhinho aqui está caminhando. Bom. Não deixa de ser aí uma atividade física né. É. Então olha aí. Vamos caminhando. Bora lá meu povo. Deixa o cansaço para lá. Lembrando pessoal que é essa rua que nós estamos aqui. Eu não recordo o nome dela. É. Que é bem próximo à praia. Só que nós estamos saindo em direção ao centro. Saindo de perto da praia. Viu pessoal. Ali tem mais uma placa de alugas né. Mostrar para vocês. Lembrando mais uma vez. Que nós não fazemos aquele serviço de. É. De perguntar os preços. O pessoal geralmente fala. Eu quero casa no valor de tal. 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 Isso a gente não faz pessoal. É. A gente já está. A gente sai um pouquinho do foco aí já. Mais para ajudar aí os nossos seguidores que pedem né. Então aluga subtemporada pessoal. Olha aí. Tá. Vamos mostrar aqui por cima aqui. É um sobradinho. Creio que vocês estão conseguindo ver. Para mim está dando um reflexo aqui pessoal. Olha aí. Bem bacana né. Olha só. Olha aí. Bem bacana. Então o pessoal interessado pode estar entrando em contato. Vamos seguindo aí. Bem localizado aqui também viu pessoal. É rua de calçamento. Não tem problemas. Problema aí de. De alagamento. Bem tranquilo. Bem legal mesmo. Olha aqui pessoal. Mais um terreno aqui. Olha que terreno. Magnífico pessoal. Olha isso aqui. Olha o tamanho. Tem até uma. Não sei se é uma garagem ali no fundo. Um idículo. Eu não sei. Olha aí. Só está precisando de uma limpeza. Mas é. Tamanho excelente. Pessoal interessado em terreno. Pode estar entrando em contato. Viu. Um terreno maravilhoso. Deixar o número aqui. Vende-se. Olha aí. Então está aí o número. Pessoal interessado. Entre em contato. Em contato. Olha aí. Maravilha. Bem próximo à praia também. A rua dá de frente com a praia lá. Vamos seguindo aí. Procurar mais alguma coisa. Depois nós vamos lá no centro. Ver se a gente acha alguma coisa ali. Rapidão. Para a gente estar encerrando. Para esse conteúdo não ficar muito longo. Se de repente o pessoal gostar desse conteúdo aí. A gente dá mais uma saída aí. Um pouquinho mais afastada aí. Nos bairros da cidade. Beleza. Olha aí pessoal. Mais outra casinha bem bacana aqui. Essa. Topzinha. Viu. Aluga-se janeiro, carnaval e feriados. Finais de semana. Deixar o número para vocês aí. Olha aí. Tem uma piscininha aqui também. Olha só. Deixar o número. Pessoal acho que está conseguindo ver aí. Olha aí que bacana. Olha aí. Tem uma piscininha aqui também. Uma churrasqueirinha. Tem uma pia ali. Tem bem bacana. Tem uns redalhos aí. Olha aí. Bem bacana e bem localizado. Às vezes o pessoal vem em família aí. Acho que fica muito caro a pousada. Aí aluga uma casa dela aí. Uma casa dessa aí. Passa uns dias legais aí. Sai bem mais em conta. Olha aí pessoal. Bem próxima. Aquela casa que eu mostrei agora. Tem mais uma aqui. Olha aí que bacana pessoal. Olha aqui. Que teteia. Como diz o outro. Aquele ditado. Olha só. Aluga-se final de semana, feriados, réveillon e carnaval. Olha aí que casinha bacana também. Olha só. Uma garagem. Uma casinha pequena. Aparentemente pequena. Mas aí o pessoal interessado está ligando. Olha aí. Bem localizado também, viu? Deixar o telefone aqui. Olha aí. Então está aí. Mais uma opção aí de alugos aí por temporada e final de semana. Eita. Logo na frente aqui tem outra também pessoal. Vamos mostrar também, né? Olha aí. Aquele da esquerda ali pessoal. Eu não. Eu acredito. Eu acredito que é tudo aqui, ó. Não sei se eles alugam só a parte de baixo, só a parte de cima. Mas é bacana também, né? Olha só. Vou deixar o telefone também. Olha só. Muito bacana mesmo. Ah, pessoal. Então tem uma escadinha por lá de fora. Então acredito que em cima é uma parte, né? E embaixo é outra parte. Porque tem uma escada aqui por fora que dá acesso lá à parte de cima. Então acredito que seja isso. Então está aqui o telefone. O pessoal interessado pode estar entrando em contato. Olha aí. Então pessoal, essas últimas duas casas que eu mostrei para vocês aí. É o que eu estou apontando aqui, mostrando aqui para vocês. É Avenida 19 de Março, segundo aqui o nosso amigo aqui. Beleza? Então está aí. Eita pessoal. Eu passei batido. E tem mais outra aqui do ladinho daquela. Olha aí. Tem uma placa de alugos. Vamos mostrar também, né? Olha uma. Do ladinho daquela uma aqui. Que tem a escada aqui para o lado de fora. São três casas aí. Uma de frente da outra. Uma de frente, outra do lado da outra. Olha aí. Deixa eu ver se tem um telefone aqui. Tem um telefone bem pequenininho aqui, pessoal. Vou dar um. Vou dar um junto para vocês conseguem. Olha aí. Então está aí. Deixa eu mostrar aqui. Mais de longe. Uma casa bem bacana, pessoal. Olha aí. Bem bacana mesmo. Então vamos seguindo aí. Agora voltamos, pessoal. Lá do centro. Mais do centro da cidade. Ver se tem alguma coisa por lá. Para a gente fechar esse conteúdo de hoje. Pessoal. Caminhando. Por aqui. Eu achei aqui. Duas casinhas aqui. Idênticas, né? Está recém. Recém feita. Novinha. Novinha em folha. Olha aí que bacana. Bem localizada também, viu, pessoal? Bem próxima aí da praia. Olha só. Vou mostrar para vocês aqui. Acho que nunca foi alugado, mas acho que está prontinha. Olha aí. Que bacana. Deixa eu vir para cá. Parece que é bem pequenininho, mas bem aconchegante, pessoal. Piscina. Tem uma piscininha da hora aí. Olha aí. A duchinha. A duchinha aqui também. Olha só que bacana. São duas idênticas, né? Do lado aqui tem outra também. Igualzinho. Olha aí. Novinha, novinha. Então o pessoal interessado pode entrar em contato. O local aqui é bacana, viu? Olha aí. Igualzinho também. Olha a piscininha do lado. Bem bacana mesmo. Está pronta para ser usada, né? Acho que o pessoal já encerrou o serviço aqui. Olha aí. Que bacana. Então vou mostrar do lado aqui. O pessoal deve estar... Parece que vai... Deve ser do mesmo dono. Deve construir mais alguma coisa. Eu vou mostrar o telefone aqui para vocês. Esperem um pouquinho. Olha aí, pessoal. Esses aí são os telefones. Ó. Casa de piscina por temporada e final de semana. Então está aí o telefone. Bem bacana. Bem novinha, viu? Bem localizado. Da hora. Eu alugaria tranquilamente. Então vamos seguindo aí, pessoal. O vídeo já está um pouquinho longo. Ainda quero terminar esse vídeo lá na praia. Quero ver se eu acho alguma coisa ali bem no centro. Alguma casa ali, né? Para a gente fechar o conteúdo. Pessoal. Essas duas casinhas que eu mostrei para vocês agora. Eu não sei se vocês recordam. Mas o pessoal mais antigo aí vai recordar. Onde nós viemos aqui com o corretor Claudice e sua esposa Luísa, né? A corretora da praia. Nós viemos aqui e mostramos esse local aqui. Esse loteamento, pessoal. Então o pessoal andou comprando bastante terreno aqui. Está construindo aqui suas casas aqui. E aquelas duas que eu acabei de mostrar para vocês não é diferente, pessoal. Então eu creio que ainda tem. Eu creio que ainda tem aí mais terrenos aí para vender. Então eu vou deixar o telefone aí do senhor Claudício ou da Luísa aí na telinha. O pessoal pode estar entrando em contato com eles aí. Com certeza tem esses terrenos aqui que estão todos à venda ainda, pessoal. Olha aí, o pessoal já está construindo, né? Quando nós mostramos aqui não tinha nenhuma casa, não tinha nada, né? E olha aí. Então o pessoal já está construindo bastante. Já construiu aquelas duas casinhas bem bacanas. Beleza? E é bem próximo da praia. Viu, pessoal? Aqui, virando aqui a direita, você já pega o calçadão. Pegando a esquerda, você já sai ali na praia. Acredito que aí vai dar uns 600, 700 metros. No máximo aí da praia. Pessoal. Eu acessei essa rua aqui. Nós vamos ali na rua do centro. E eu não poderia deixar de estar mostrando esse local aqui, que é a escola Educandário Amário Amorim de Lima, né? Que é onde dá vizinho e estuda, né? E aproveitando aí para dar os parabéns aí, pessoal, da escola Educandário Amário Amorim. Uma escola maravilhosa. A gente só tem a agradecer aí por tudo que eles... Os ensinamentos que eles estão dando aí para o nosso netinho Davi. É uma escola muito boa. Então o pessoal aí que tem seus filhos aí, pode colocar aqui na... Para estudar aqui, né? Educandário Amário Amorim, que é uma escola maravilhosa. Então, pessoal, administração aí, estão de parabéns aí por tudo... Por todos os ensinamentos aí, as nossas crianças. Pessoal, e também dá os parabéns aqui ao pessoal que fez esse serviço aqui. Nesse corredor aqui, né? Chuvia bastante, chovia bastante aqui. O pessoal passava apurado aqui, né? Graças a Deus aí fizeram esse calçamento. Ficou muito bom para os moradores, né? E para quem leva as crianças para a escola também, que aqui dá acesso à escolinha de Davizinho. Olha aí. Então, pessoal. E aí eu vou ver o nome dessa rua aqui, que eu não recordo no momento. Mas aqui também tem uma... Vende-se esta casa aqui, pessoal. É bem localizado, né? Olha aí. Então está aí o número pessoal interessado em adquirir. Uma casa no local bacana, né? Bem localizado. Está aí. Essa casa aqui. É... É... Aqui o calçamento novo. É... Para amenizar a administração pública aí. O pessoal sofria muito aqui nessa rua. Alagava demais, né? Aí foi feito esse calçamento novinho. Então facilitou muito aí a vida dos moradores e do pessoal que trafega aqui. Tudo bem? É... Beleza. Que trafega aqui por essa rua aqui. Eu já conversei com o nosso amigo aqui. O nome dessa rua aqui é Lídio Florentino. Lídio Florentino, pessoal. Uma rua muito importante aqui. Bem próximo da avenida principal. Aqui da cidade de São José da Coroa Grande. Então nós vamos pegar à esquerda aqui. É... Logo ali na próxima quadra ali já a avenida principal. E vamos passar bem de frente aí a lotérica, né? Então o pessoal que vinha a São José não saber aonde é a lotérica. Então é bem próximo aqui. Eu vou mostrar pra vocês. A lotérica é quase em frente aí o Colégio Rosa Mística, pessoal. Então aqui na minha direita está o Colégio Rosa Mística. E logo ali na frente é... Situa-se aí, né? A Caixa Econômica Federal. Olha aí, pessoal. Então... Aqui é a avenida principal do comércio de São José da Coroa Grande. E logo aqui à esquerda é a Caixa Econômica Federal, né? Olha aí. Bem localizado também, né? Olha aí, pessoal. Aquele motorhome que nós vimos no comecinho do conteúdo. Creio que já... Ou está partindo, ou parou aqui pra fazer a refeição aí no... O churrascarei Galeta do Ronaldo, nosso parceirão, né? Olha aí. Não sei se o pessoal já está indo embora. Ou se pararam aí pra fazer uma refeição aí. Então nós já estamos aqui na avenida. Vamos pegar a rua da paralela ali ao Mercado São José. Ver se a gente acha alguma casa aí pra alugar. Pra gente encerrar esse conteúdo. Pessoal, vou mostrar mais uma vez aqui. A placa aqui de alugos e casas, né? Do Seu Piau. O Seu Piau tem várias casas pra aluguel aqui na cidade de São José. Então o pessoal pode estar entrando em contato com ele aí. Olha aí. Aluga-se casas também. Alugamos por diárias. Casa de férias, com piscinas, garagem pra dois carros, três quartos, ar-condicionado, três banheiros, né? Aí tem outra casa com dois quartos. Vou deixar o número dele aí, pessoal. Bom, ali tem outra placa ali que está mais visível o número. Então o pessoal pode estar entrando em contato com o Seu Piau aí que ele tem várias casas pra alugar aqui em São José da Coroa Grande. De repente ele tem até casa anual. Então o pessoal tem que entrar em contato com ele aí. Beleza? Então tá aí. Vou deixar o número aqui. De qualquer forma eu vou falar o número aí, pessoal. É 819-8682-1367. Então o pessoal interessado aí pode estar entrando em contato aí com o Seu Piau que ele deve de repente ter alguma casa aí do gosto de vocês aí. Beleza? Então vamos seguindo aí. Seu Piau que tem várias casas aqui na cidade, né? Então vou mostrar mais uma placa pra... Tudo bom? Mais uma placa pra vocês. Olha aí, pessoal. Essa placa aqui, ela é temporada e mensal, pessoal. Essa aqui, inclusive quase que eu aluguei a casa do lado, né? Tem esse portão aqui que entra na parte de cima. Aí nesse portão grande aí uma outra casa aqui embaixo que era a casa que eu ia alugar, né? Mas aí devido ao tamanho que eu achei muito pequena pra nós, né? E eu precisava de uma casa mobiliada e aí não tinha todos os móveis aí e a gente optou por achar outra. Então tá aí. Mas olha aí. Ó, temporada e mensal. Tá? Bem localizada, próxima aí ao supermercado São José, supermercado Fênix, né? Bem localizada mesmo. Então o pessoal interessado pode estar entrando em contato. Bom, pessoal, estamos finalizando o nosso conteúdo. Já prometi pra vocês que nós íamos encerrar esse conteúdo na beira da praia, né? Então nós estamos chegando aqui. Já passamos por essa rua hoje, né? No começo do conteúdo. Então estamos chegando aqui. Vamos acessar ali e mostrar como que está aí essa praia no dia de hoje, né? E encerrar esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse conteúdo e de repente se a visualização dá legal, a gente já faz uma sequência aí de um outro conteúdo aí já mostrando outra parte da cidade, né? Um local que nós não passamos. Pra ver se a gente encontra mais casas aí pra estar mostrando pra vocês. Beleza? Mais uma vez agradecendo a todos aí por essa grande força, atualizando vocês aí no número de seguidores. Falta apenas 88 seguidores aí pra gente atingir a marca aí de 10 mil seguidores aqui no canal. Então é uma marca bem expressiva, né? Se tratando do YouTube, não é fácil conseguir aí 10 mil seguidores aqui no YouTube. Então é sinal que vocês estão gostando aí do nosso conteúdo. Beleza? O abraço hoje é coletivo, né? Hoje não tem aqueles abraços individual. O abraço é coletivo. Todos os nossos seguidores se sintam abraçados aí aqui no canal do MS para o Nordeste aqui por essa pessoa que vos fala aqui que é o Sérgio Araújo. Pessoal, olha aí que maravilha, que marzão lindo, maravilhoso. Que coisa mais linda, né? Olha como que está isso aqui. Essa segunda-feira o mar está bonito demais. O lugar ideal aí pra gente estar encerrando esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Olha só, pessoal. Então é isso, meu povo. É com essas imagens dessas casas aí. Espero que alguma sirva pra algum de vocês aí que queiram vir passear ou até morar, né? Espero que vocês encontrem alguma aí. Espero que o canal tenha contribuído aí pra que vocês achem aí um local aí pra poder vir visitar aqui São José da Coroa Grande. Beleza? Então é isso, meu povo. É com essas imagens dessa praia maravilhosa de São José da Coroa Grande que nós vamos encerrando mais um conteúdo aqui pra vocês. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu, meu povo! É! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!